Meu cadeiro, o da... Os Codacu tão vindo me matar! Interrompemos a programação para um aviso especial. Esse imbecil azul faz lives diárias na twitch.tv.s.mzinho E para você que gosta de energético e está querendo economizar Chega a hora de você conhecer a Rox Energy Que são energéticos de sabores variados Inclusive tem dois sabores meus O laranjada larápia e o confusão larápia Com 15% de desconto se você usar o cupom larápia em toda a linha Rox Então já sabe, está querendo economizar e pegar energético de diversos sabores Só na Rox Energy Para você andar bonito, maravilhoso e sentimentalista Só usando as camisas do SMzinho que estão sendo confeccionadas pela loja Loja.com.br Barra SMzinho Já entra e fica de olho em todas as coleções Lembrando que a gente sempre está renovando E não perca nenhuma promoção Já clica aqui na descrição para ficar ciente Bora Enquanto ele está aqui na bombinha Para mim está escuro para caralho Caralho, aquele negócio é imenso Por que criaria um troço desses? Foi o resultado inesperado de um experimento científico ousado Vocês e seus experimentos científicos ousados Está tudo espingado Onde eu acho o cilindro Então, o que vai ser Major? O que vai ser Major? Olha aí Caralho, esse vídeo é bom Vou fazer assim Caralho, 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 caralho Colo, 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 colo Que foda Esmota Está virado na porra, velho Agora ele bate Desenhou, né? Tá Não quero ir embora do cartucho, vamos lá, né? Caralho, está bom Está bom, né? Pingar Pingar Caralho Ah, vai, né? porra respeite o zimizinho porra não quero fazer um filho não o que? eu sei que estou morta eu não quero ser um cadáver que mutiu meu corpo pode virar tubo para as plantas meus colegas e eu vamos deixar uma marca a gente trabalha não é esse tipo de panhão que trabalha em miel ou napi? a se fude dá um no cu de jeito nenhum eu não posso te ajudar com isso ok desculpa você tem que continuar em frente sim me enfrentar para o lado não menina não 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 Pra cá, porra! Eu fui sem enxergar, não é nada, escudo no caralho esse jogo, vai se esconder. Tô dando porrada. Eu sou um camarada, camarada. Cara, eu sei que em Recife tem um restaurante chamado Camarão Camarada, velho. Será que os caras são ruxos? Eu vou assumir que esse velho, pega no menino, né? Pois é, Fear of the Dark, já dizia o Bruce Dixon, né? Registro número 2, 19 de abril. Eu andei estudando espirradeira, partículas, micropelope ou... schnitzel! Eu notei que os genes de bolor nervoso se tornaram dominantes. A endocitose foi a... Ai, caramba! Reduzida... Isso... Bom, explica como a planta se alimenta. Pegando comida com os caules, por exemplo. Um segundo! O que você tá comendo agora, schnitzel? Larga! Feio! Enfim... Até! 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 Vou mexer aquele ali viado Pega esse trem Na verdade foda-se, é só uma distração isso aqui Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Decapitado, puta É este o recipiente amarelo? Tá de brincadeira, porra Deve ter um menor em algum lugar por aqui É bom que tenha, caralho Não tem mais nada aqui Ah, tanto faz, a gente leva o tanque inteiro de volta Deve ser suficiente pra aquela aberração De fato Calma Que que sou eu, porra Cara Por que O 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 E aí, tá brava Ó Desculpa mas é que eu sou muito intenso Plataformas eletromagnéticas suspensas, painéis de controle espalhados por todo lugar Calma o que eu to pensando tá Tem que ter uma categoria de just thinking em vez de só just chatting Tá ligado? Oito por cento Calma Fica tranquila tá? Vou poder fazer isso em uma plataforma só né velho, eu sou burro né? Oito por cento Precisamos nos apressar Caliça defumada eu to tentando Oito por cento Parede Las deis Vou poder estampar Ficou A senhora Pela A senhora A senhora Eu tenho que rodar aquele ali Que é justamente nesse aqui Ó Ó Ligou né? Na real Vou trazer pra cá Daqui eu tenho que ir pra lá E eu tenho que vir pra cá Pra rodar aquele menino que tá ali Porque aí eu faço E faço Exato Esse aqui na real já me salvou Ó Ligou né? É um poca de videogame né? É um poca de videogame né? Não importa Foda-se Na moral Se vocês acompanhassem Outro stream O que seria a sensação? Vai Mas o... 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 Met bala A culpa é sua pô Não é culpa dos caras não Aí eu esqueci de um detalhe Na verdade não é essa aqui não É o outro Quem manda eu jogar ranqueada Solo do... Tem que jogar com os amigos pô Que você xinga em cal Se ligou Você xinga na cal Tá com os otários Nível de pesticida reduzido Agora em 4% A situação está crítica Cadê aquele cara com a bomba? Ele se demitiu ou algo do tipo? Caçou mano ele Nível de pesticida reduzido Agora em 2% Vamos Tops morrer Ok Você primeiro Filho Droga Por que é que tá demorando tanto assim? Tomara que engaixo pelos pesticidas, Camasso É isso Vou parar pra fumar Encontrou um container? Eu tô sem PA 400 Se não descobrirmos Algum em breve ferro Vai com calma Olha lá embaixo É o seu container Faz ideia do que foi preciso Pra trazê-lo aqui? Merda Assim não Isso não vai matar Era melhor ter explodido Cacete O que fazemos agora? Tá acordado Temos Temos Que acender o polímero Me dá o teu cigarro Dá pra acender o polímero com o cigarro? Esse dá Vai Morre Cretino Caralho Tá jogando a merda No ventilador Tá furioso Temos que correr antes que... Segura aí O cara tá pegando fogo Como é que não vai estar furioso? Puta merda Ai minha perna Porra Tá bem amigo? Conseguimos Merda Prontos Levanta Levanta É levanta Tem um negócio na minha perna Porra Você já pensou em melhorar a mira? Tão chegando mais perto Levanta Eu tô tentando Tô tentando Porra Não Não Te ajuda aqui Tira isso de cima de mim Aguenta aí amigo Não Aguenta aí amigo Não Não Então é camarada Desculpa O fraquejado Ah Caralho A porra do cânister Ponja é alguma coisa Ele vai botar Você jura mesmo Sherlock? Carniça defa... Caraca Caramba Isso foi louco O que é isso? Caramba Obrigado Primeiro Beleza Você e Joá Caralho É definir? Não tem nada melhor para fazer nesses laboratórios, além de argustos assassinos gigantes? Autorização, Major Lechaer, codinome P3 Posso redefinir? Como é que eu redefinir? Então, o que vai ser, Major? Eu quero fazer minha manobra, né? Não, não, é só voltar para voltar no negócio Agora que eu entendi essa porra Escudo, não vou usar essa porra, esse escudo Não estou usando O que é isso aqui? Jato polímero, não estou usando isso aqui Não estou usando nem Essa aqui, geladura Essa aqui para voltar Na real, não tem muita coisa para fazer não, só isso mesmo Calma, olha para mim, pose E aí, Serena, tudo bem? Estou beleza, velho, estou tranquilo Olha lá, olha aqui, né? Mas aqui Já está nível máximo Peguei, olha, você vai me dar ao dano, né? Eu estou pensando em refazer Tipo, em vez de fazer essa aí Eu vou fazer esse bicho aqui, velho Bola de neve e botar para foder Que aí os caras vão sofrer, velho Mas não sou eu que deixo não Os caras vão para casa do caralho Então vamos se foder E aí, bater Eu vou fazer essa aí Eu vou fazer essa aí Mestre, mestre, e o nevlite vamo, 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 vamo. Vamo, 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 v Para o lado, Lobo. 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 To' aquí. Para o lado, Lobo. To' aquí. Caralho. 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 uououou 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 for a krn sem ter o cu jazinho se fuder filho da puta vade o onda vei vade o onda vade o onda vade o onda o portão esta aberto muito bem podemos sair do complexo vav love agora finalmente não quero nem sonhar em ver outro canister novamente uou nekau tem uma maçã aqui mas maçã Isso aí você entende, né, véi? Tu é meu, pô. Boniulambi. Tome no cu. Corta esse cabelo. Tá feio. Vai se fuder, véi. Cabelo... Conseguimos, camarada major. Baixa a bola, Luva. Eu que consegui. Eu tenho apoio moral. Que seja. Acho que você ajudou um pouco. Como se sente? Essa pergunta não se aplica a mim, mas obrigado pela preocupação. Estou bem. Podemos ir agora? Pode. Claro, não tenho nem um pouco afim de ficar por aqui. Charles, como foi que Cheriton Zakharov morreu? As circunstâncias foram um mistério. O Dr. 7-9 é o único que sabe os detalhes do seu falecimento. Circunstâncias misteriosas, hein? O Dr. 7-9 não contou a ninguém mesmo o que aconteceu? Contam. A história é que o professor Zakharov escorregou e caiu numa banheira de laboratório cheia de um perigoso neuropolímero experimental. Merda, pobre coitado. O que há de tão misterioso nisso? Algumas pessoas estão intrigadas com certos aspectos da história. Como o quê? Devido a uma coquetenação bizarra de circunstâncias, nenhuma filmagem desse momento fatídico foi recuperada, apesar de os laboratórios estarem sempre sendo monitorados. Bom, merda acontece, né? Às vezes as câmeras quebram ou os dados não são gravados. Isso é perfeitamente possível. Outra peculiaridade é que o polímero em questão não é perigoso. Não era para ter matado uma pessoa. Você mesmo adora nadar nele. Ok, mas talvez aquele polímero fosse uma amostra experimental única ou algo assim. Tá se fazendo de beijo, né? Isso também é perfeitamente possível. Chefe Tchenko. Mas o professor Zakharov não deveria saber que a variante experimental que ele trabalhava era perigosa. Foi ele mesmo que a criou junto com o doutor Cedinov. Isso é realmente confuso. Não, vamos não, pô. Já mataram o Kaba já, ô Kebby. O Kaba já foi já. Cara, Paul Games, por que não os dois? Eu coloquei em um autoclique aqui, ô Kebby. Temos que ir para a estação Lesnaya, pegar o trem para a Sol Netinaia. Continuaremos até daqui. E onde vamos achar essa estação? Fica do outro lado da vila que estamos agora. Vamos. E Lesnaya, Estelestinaia, vai te humar no cu. Olé. Ateleria. Estou trabalhando sozinho, mas quando estou trabalhando com vocês. Apagado seu mínimo. Estelestinaia, vai te humar no cu.